Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Pô, mano, do que se trata esse vídeo? Explica para a galera. É um meme, é um meme, que é envolvendo a música Kaomi, que é uma música eletrônica. E o cara pegou, ele aplicou esse nome no jogo For Honor. Como é que é essa música Kaomi? Você vai lembrar assim que você começar o vídeo, você vai saber qual a música que é, é bem famosa. Bora então, galera, bora assistir, o vídeo já está aqui na tela, vamos lá. Ai meu Deus do céu, quando vocês quiserem, mano. Pode contar aí. Tá, em 3, 2, 1. Meu Deus. Ai meu Deus. Acho que eu lembrei disso. Isso é muito antigo. É muito forte. Ah tá, essa música, porra. Agora lembrou qualquer, né? Agora lembrei. Eu lembro desse vídeo também. Esse vídeo é muito bom. Ele chupa no Star Trooper, né? Ele tá alçando no mundo. Oh no Cristo, velho. Eu me enxergou o pior, velho. A pela milariguinha. Que isso? Esteroide, não. Isso é muito doente, velho. Isso é muito doente, velho. É muito bom, velho. É a sarradinha do machado, eu chamo esse vídeo, velho. A sarradinha do machado, boa, pô. E aí, eu vou... E aí, eu vou...